Você que tá querendo dinheiro fácil e rápido Jogou no vídeo certo, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de 1900 reais, fora os saques que eu já fiz Eu já liei mais de 3 mil aqui nesse aplicativo Assistindo o vídeo e é convidando amigos, tá? Vocês vão baixar o Kawai Vocês vão aí, ó, digite o código de convite Para ganhar um real Vocês vão colocar esse código aí, Kawai957771453 Isso mesmo, vocês vão tá ganhando Um real e oitenta Tem que se registrar no aplicativo E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez O rapaz tava pesquisando na Play Store Ele aí recomendou pra mim esse jogo sensacional de PC aí, ó O Fijiangro Eu já gravei vídeo, cara Eu fiz uma série aí, se eu não me engano, de 10, 12 vídeos no canal O jogo é sensacional E tem agora no mobile, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês aí como que ele realmente funciona Assiste o vídeo até o final Porque os gráficos estão insano, tá galera? Vou tá deixando o primeiro link na descrição aí Pra vocês baixarem esse jogo aí E os outros dois links na descrição aí É o TikTok e o Kawai Onde vocês vão poder ganhar dinheiro aí Tá comprando o que vocês quiserem no jogo de vocês Ou até mesmo fora do jogo Mercado, açaí, padaria O que vocês quiserem Realmente ganhar dinheiro, tá rapaziada? Esse joguinho que tá insano, tá? Vamos lá pra Play Store lá Pra vocês verem como é que realmente funciona, tá? Ó, chegamos aqui na Play Store Aqui aí vocês colocam o nome do jogo ali Claro, eu vou deixar o link na descrição Vocês vão vendo aí, tá rapaziada? Repara aqui, galera Que o meu já tá instalado aqui A empresa aqui, ó Wii Games Studio Tá rapaziada? É a primeira versão do jogo, beleza? Vamos ver aqui sobre o jogo aqui, ó Vamos lá embaixo lá, ó galera, ó Tá vendo? A atualização aqui, ó Lançada em 19 de abril, tá? Aí tem uma atualização dia 8 de maio Beleza Mas essas paradas aqui não dá pra confiar muito não Tá, galera? Não dá pra confiar muito não O jogo esse daqui tá em Xing Ling, tá? Mas dá pra você jogar tranquilamente, tá? Muito simples, muito fácil Vamos colocar um abrir aqui E o jogo vai abrir pra vocês aí, ó Tá vendo ali? O motográfico ali, beleza? Clica aqui Aí aqui tem as opções de você escolher, tá galera? Eu já joguei ontem Joguei bastante ontem, tá? Pra entender como é que funciona o jogo Vou clicar nesse último aqui, tá galera? Vou clicar nesse primeiro aqui Nesse primeiro aqui, beleza? Churibola Aí você vai clicar na sua opção azul, tá galera? Aí vai vir um anúncio, tá galera? Vê esse anúncio Se você assiste o anúncio Que é onde a empresa ganha dinheiro Pra poder levantar recursos Pra poder fazer mais atualizações, tá rapaziada? Ó, tá carregando o jogo aqui, beleza? Repara aqui que eu escolhi o Rio, tá galera? E aqui, ó galera Tem a opção Eu tenho que comer esses 10 peixinhos aqui Pra poder subir de level Subir de level não, né galera? Passar a opção Não aconselho vocês ficarem entrando nesses espaços aí, tá rapaziada? Não aconselho Ó, só apertar aqui, ó Já era Já comi um deles, tá galera? Ó Já comi um deles Beleza Ó, o meu monstrão tá muito grande, galera Tá muito grande, ó Vamos comendo ali, ó Cara, o jogo tá sensacional, cara O jogo tá sensacional Beleza Tá maneiro Às vezes não dá pra ter comido Eu já comi 3 Às vezes fica meio bolado aqui, ó Aqui tem a carne, tá galera? Aqui tem a carnezinha aqui, ó Quando você se aproxima bastante aqui dos bichinhos aqui, ó Vai um automático, tá galera? Vai um automático e já come, ó galera Já come Errei aqui a mordida, tá galera? Errei aqui a mordida aqui, ó Nós comemos a carne que ficou ali do outro Que a gente pegou Beleza, tá maneiro Agora tem que ter uma paciênciazinha, né galera? Tem que ter uma paciênciazinha aqui pra comer os peixes Ó, comi mais um aqui, ó Boa Comi outro ali, ó Já 5, tá rapaziada? Já 5 Tem ali, ó Vocês tem que saber qual é o peixe que vocês vão comer, ó 6 peixes A carne aí, ó galera Ó, a carne aí, ó A carne dele aí, ó É, moleque E os inimigos ali também comem, tá galera? Os inimigos ali também comem Tá comendo nossas presas, tá galera? Ó Tá comendo nossas presas aí, ó Beleza Show 7 Ih, moleque Suga aí, ó Suga aí, tuba Suga aí, ó Beleza Agora vamos pegar aqui o daqui, ó Ó, ó Ó Beleza Ih, rapaz, não É carne de outra ali, hein Vambora, tuba Vambora, pega aí O jogo ainda tem uma, muita coisa A acrescentar no jogo aí, tá rapaziada? Tem muita coisa Falta só um aí Pra gente completar nossa missão aí, ó Antes a gente consegue pegar isso aqui, ó Galera Completamos a missão Aí agora tá mandando pegar aquele ali, tá galera? Tá mandando pegar aquele ali, beleza? Vamos ver o mapa, tá galera? Vamos ver o mapa aqui, ó Pra vocês terem uma ideia Vamos passando aqui de boinha aqui, ó Pode ver que tem outras Criaturas aí, ó Galera Tá comendo geral aí, ó Ó Comendo geral aí A música sinistra Música meio aterrorizante, tá? É, aí aqui, ó Tem o turbinho aqui, beleza? Aqui você pode fechar o mapa Se você quiser Beleza? Aqui você clica aqui Não aparece nada Você abre o mapa aqui Eu gosto de abrir o mapa Porque no mapa Aparecem seus inimigos, tá galera? Aparecem seus inimigos Aqui nós estamos no setor do Rio, tá galera? No setor do Rio E aqui no setor do Rio Ele é pequeno, tá? Não é tão grande, beleza? Não é tão grande Igual os outros mapas, tá galera? Quer ver? Eu vou estar mostrando os outros mapas Pra vocês, tá? Eu já peguei um aqui, rapaziada Já peguei um aqui, de boa Vou estar mostrando os outros mapas Pra vocês Agora eu vou nesse primeiro mapa aqui, tá galera? Clica ali no mapa Depois clica na primeira opção Depois clica na segunda Aí você vai clicar nessa azul Vai ter mais um anúnciozinho aqui, tá? A única coisa ruim que eu achei É a quantidade de anúncios Tá carregando aqui Vocês vão ver, cara Que agora aqui, ó O mapa sinistro, tá galera? Aí agora esse bichão aqui Que a gente tem que pegar aqui, ó É complicado, tá galera? Eles são complicados Beleza, show de bola Porque eles são bem mais fortes do que a gente, tá galera? São bem mais fortes do que a gente Mas você pode ver aí, rapaziada Aqui você já tá Numa ambientação diferente Olha quanta carne tem aqui, galera, ó Olha quanta carne tem aqui Os inimigos tá tudo aqui, ó galera, ó Os inimigos tá tudo aqui, ó Pega aí, ó Carne pra caramba Nível 47 Beleza Boa Nível 48 Já subimos de nível aqui, ó Só aí você chegar perto aqui, ó Aí a gente já começa a pegar as paradas, tá galera? Começa a pegar as paradas aqui Tá maneiro, ó, ó, ó Chegou perto aqui, ó Ele já abocanha, tá galera? Ó, ó Já tô em guerra aqui com dois aqui Morri, galera Morri Porque Veio os dois contra mim aqui Vou assistir um videozinho aqui, rapaziada Pra poder entrar de novo na partida Ó, tô de volta na partida Então, rapaziada A gente tem que ir pra um lugar Onde não tem essas criaturas, tá galera? Ali no mapa Ela informa, tá galera? No mapa informa de boazinha aqui, ó Come aí, ó Tá vendo aqui, ó Já vim pra minha direção Vou meter o pé Vamos vir aqui pra baixo aqui, ó Às vezes trava aqui, ó Vamos vir pra baixo aqui Vamos comendo aqui As carnes todinha aqui, ó Galera, ó Repara ali que no mapa Tá tudo bolinha verde, tá galera? Bolinha verde É que não causam perigos pra gente, tá galera? Quando tá aquela bolinha vermelha Aí são os monstrão bolado, tá rapaziada? Aí tu vai comendo aqui as paradas aqui, ó Até você subir o nível, tá galera? E aqui é engraçado, rapaziada Aqui é engraçado É que o seu nível vai subindo E você não perde o seu progresso, tá? Beleza Tem muita coisa pra fazer no jogo ainda, cara Mas eu achei muito sensacional, tá galera? Muito sensacional, tá? Beleza, ó Só comendo as carninhas aqui, ó Ali agora Agora já tem um inimigo ali bolado Vamos meter o pé, tá galera? Vamos meter o pé ali, ó Beleza Às vezes fica travado aqui no... No oceano aqui, ó Vamos passando aqui, ó A gente também pega as outras criaturas, tá? A gente também pega outras criaturas aí, ó Vai passando aí Pra vocês conhecerem o oceano Pra você ver como é que o oceano é bonito aqui, cara Muito top, cara Muito top Que isso Imagina esse jogo aqui bem... Feitinho aí, ó Com várias atualizações Como que não vai ser? Olha isso Olha que massa, galera Olha que massa Ó Carninha aí pra gente aí, ó Os peixinhos atum aí, ó Show de bola Beleza Tem vários ali, tá galera? Tem vários ali já, ó E a gente tem que pegar aqueles dali, ó Aqueles dali é complicado de pegar, tá? Tá maneiro Vamos subindo ali, ó Reparou que tem um vermelhozinho ali? Ó Ó, tem vermelhozinho ali Olha a boca do filho da mãe Olha a boca do filho da mãe É, rapaziada Boca cavernosa, galera Boca cavernosa Eu já matei um já deles, tá? Rapaziada Vambora Vamos lá Vamos lá Ó Beleza Uma mordida só aqui Eu já matei Olha lá Tirou muito dano de mim, tá? Me matou, galera Tá vendo ali, ó Me matou É, rapaziada E fica complicado, tá? Olha lá E apareceu a paradinha ali Da lápidezinha ali Então, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tomo junto Abração Fui